Bom dia a todos. Hoje o grande round do Hospital de Clínicas tem a satisfação de abrir para a conferência da aula inaugural da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso convidado é o professor João Carlos Tavares Brenol, que como o próprio título que foi amplamente divulgado desperta a atenção para o fato de que ele provavelmente escolheu esse tema pela sua formação, não só do ponto de vista técnico, mas inclusive humanístico, visão humanística da medicina. Para fazer o acolhimento do professor João Carlos Tavares Brenol e também o acolhimento dos alunos que iniciam o segundo semestre da Faculdade de Medicina, eu gostaria de chamar o diretor da Faculdade de Medicina, o professor José Geraldo Lopes Ramos. Bom dia a todos. Essa semana é a semana do início acadêmico da Faculdade de Medicina. Essa ação aqui é uma ação conjunta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre com a Faculdade de Medicina, que a gente sempre realiza na primeira semana de aula, onde tem um acolhimento aos alunos que estão chegando. A gente tem uma série de atividades durante a semana de acolhimento a esses novos alunos que ensinam a carreira médica a partir de agora. A aula inaugural, ela é sempre escolhida pelo conselho da nossa unidade, do Conselho da Faculdade de Medicina. E o nome sugerido para essa apresentação foi do professor João Carlos Brenol. Eu sou João Carlos Brenol, ele foi meu professor desde o início da faculdade, eu tive vários contatos com ele e desde o início foi uma pessoa que sempre transmitiu muito conhecimento a todos os alunos. E o interessante, agora, ele chegando ao final da carreira de professor, ele não foi daqueles professores que ficaram meio à parte da faculdade, mas ao contrário, ele assumiu posições muito importantes dentro da nossa universidade, especialmente que estava na chefia do Departamento de Medicina Interna, o maior departamento de medicina de toda a América Latina, pelo número de professores que tem. E que é uma tarefa bastante árdua. né? E ele conseguiu reverter um grande número de vagas que estavam faltando na medicina interna. Então, ele, assim, passo a passo conseguiu fazer uma série de concursos e trazer novos professores. Eu acho que na gestão dele, eu nem sei quantos professores entraram, mas certamente foram mais de 30 professores que entraram nos últimos quatro anos. E a gente deve muito ao esforço pessoal dele. No momento onde as pessoas geralmente estão meio, assim, estão meio fora, assim, estão querendo já parar com o trabalho. Então, a gente tem muito a agradecer ao trabalho do Brenol em relação à sua pessoa. E, para nós, é um prazer muito grande poder assistir uma aula dele, que deve impressionar, pelo menos, a gente no seu tema. Eu vou convidar o professor Ricardo Xavier, chefe da reumatologia, que fará a apresentação do professor Brenol, provavelmente dito. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, que eu fico realmente extremamente honrado de ter essa oportunidade de estar apresentando para vocês o professor João Carlos Tavares Brenol. O professor João Carlos, então, ele tem graduação nessa faculdade, em 1970, tem seu doutorado em medicina e ciências médicas por essa universidade também. E é professor associado do nosso departamento de medicina interna dessa faculdade desde 1977. Também tem, desenvolve atividades junto ao programa de pós-graduação em ciências médicas, onde tem sido bastante produtivo. E ele é chefe, fundador do serviço de reumatologia do Hospital de Clínicas. Então, até nesse sentido, é interessante mencionar, que é um fato que chamou bastante peculiar, que o serviço de reumatologia foi fundado aqui nesse hospital a partir de uma reivindicação de uma greve dos residentes. Então, os residentes que estavam em greve, uma das reivindicações deles era que houvesse, que fosse montado um serviço de reumatologia, porque eles já conheciam o trabalho do professor Brenol, e aí, então, demandaram, e até hoje, então, existe o serviço. Ele foi presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, foi presidente da Sociedade de Reumatologia Brasileira, exerceu praticamente todos os postos de direção, mostrando uma contribuição tão nacional bastante significativa. Ele é membro da Academia Brasileira de Reumatologia, co-editor da Revista Brasileira de Reumatologia, tem uma extensa produção científica, no seu currículo tem mais de 100 artigos publicados em revistas indexadas, livros, dezenas de capítulos de livros, e é membro de inúmeras sociedades científicas, inclusive sendo membro honorário da Sociedade Brasileira de Reumatologia, portuguesa, paraguaia, chilena e uruguaia de reumatologia, demonstrando, então, sua grande importância, não só em nível nacional, mas também em nível internacional. Mas, certamente, acho que a grande contribuição que o professor Brenol vem emprestando durante toda a sua vida e continua ainda é em relação à formação de profissionais, inclusive profissionais acadêmicos, então, tem dezenas de profissionais da área da reumatologia, foram educados por ele, além, é claro, no nível de graduação, e hoje vários dos ex-alunos, ex-residentes do serviço de reumatologia ocupam cargos acadêmicos importantes, professores de várias universidades, dessa universidade, da qual eu orgulhosamente me incluo, mas também da PUC, da Universidade Federal da Católica de Porto Alegre, da Universidade de Caixão do Sul, Pelotas, Rio Grande, inclusive o atual chefe do serviço de reumatologia do Mount Sainé, em Nova Iorque, é um ex-residente do nosso grupo, formado também pelo professor Brenol. Então, realmente, com essa breve apresentação, eu gostaria, então, de passar a palavra e ouvir sobre essa apresentação, que certamente vai refletir todo o seu histórico, toda a sua experiência de vida e nessa arte de ensinar. Professor Brenol, por favor. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui hoje com vocês, nesta cerimônia acadêmica, que é a aula inaugural da Faculdade de Medicina, desta mais do que centenária instituição acadêmica. Essa honra me foi concedida pela Comissão de Graduação, a quem eu agradeço, aprovada pelo Conselho da Unidade e referendada pelo nosso diretor, a quem eu aproveito para saudar agora o professor José Geraldo Ramos, a saudar também a vice-diretora Lúcia Kliman, saudar a doutora Nadine Clausel, que é a nossa vice-presidente médica do Hospital de Clínicas, o coordenador desta reunião, o professor James Fleck, e ao meu amigo, colega, de tantas batalhas, né, e que me apresentou de maneira tão gentil o professor Ricardo Machado Xavier, que é chefe atualmente do Serviço de Reumatologia. A tarefa que me foi sugerida pelo diretor da faculdade era que eu apresentasse um tema que pudesse atingir uma população-alvo, que é a comunidade, que se esta atuação é uma interface com a comunidade, que pudesse ensinar alguma coisa aos alunos e que também trouxesse alguma atualização aos médicos em geral. Nesse momento eu saúdo a todos os professores da nossa faculdade, saúdo também aos funcionários e de maneira muito especial aos alunos e também com muito carinho aos alunos que estão chegando, que é da turma 2014-2. O tema escolhido teria que ser um tema de atualização. Em sendo um tema de atualização, esse foi o tema escolhido, do impressionismo de Renoir aos novos paradigmas da arte de tratar. Os conflitos de interesse. Esse é o plano da aula que vai ser apresentado. Impressionismo desafia o paradigma da pintura fotográfica. É que no século XIX, em Paris, a Escola de Belas Artes tinha um padrão de formação de pintores que era a pintura que foi qualificada como fotográfica, porque colocavam as pessoas, colocavam os objetos, colocavam as paisagens e o pintor tinha que retratar exatamente aquilo que ele estava observando. Esse grupo de pintores que criou o movimento chamado Impressionista e foi denominado de Impressionista por esta pintura realizada por Monet em 1872, que é Impression Soleil Levant, que é o nascer do sol. E as características deste movimento eram cores, luzes e movimento. Era assim que eles qualificavam esse movimento Impressionista. Entre os integrantes deste movimento Impressionista estava Pierre-Auguste Renoir. Essa tela, Le Moulin de la Galette, foi o primeiro quadro que realmente projetou esse pintor Impressionista junto aos meios culturais da Europa e, em especial, em Paris. Mas Renoir, aos 50 anos, com todo o seu talento, sofreu de uma doença autoimune, que lhe acometia as articulações com muitas dores, que determinava rigidez pós-repouso nas suas articulações e também com o envolvimento do estado geral. Nessa fotografia, vocês veem que há um... Há uma... Nesse detalhe, vocês veem as alterações que apresentavam, que era esse edema nas metacarbo-falângicas, que podem ser... Aqui, esse edema nessas metacarbo-falângicas, que é representado nesse slide por aumento de volume nas interfalângicas proximais, caracterizando uma imagem semiológica de dedo infuso, comprometimento de metacarbo-falângicas. Naquele momento, ele foi caracterizado como uma artrite inicial. Mas que a sinal terapêutico se possuía na época para tratar esse tipo de afecção? O Manuel Merkel, primeira edição, em 1899, apresentava essas especialidades farmacêuticas, que era o ácido acetil salicírico como analgésico, o óleo de fígado de bacalhau, nitrato de prata, nitrato de mercúrio. Vocês veem que os recursos eram muito pequenos e era muito difícil controlar uma doença autoimune com esses poucos recursos. Dez anos depois, Renoir já apresentava deformidades nas mãos, que vocês podem ver por esse slide aqui, que representa mais ou menos uma fase semelhante à atrofia de musculatura interóssia, comprometimento importante de metacarbo-falângicas. E vocês veem desvio cubital das mãos, que caracteriza uma imagem semiológica que é de dedos em vetania, porque ela realmente desvia completamente no sentido cubital. Mesmo assim, esse pintor continuou realizando a sua grande obra. Como a doença avançava, o processo inflamatório começou a romper os seus tendões, ele teve que amarrar a sua mão a fim de manter uma posição funcional para fixar os pincéis. E vocês veem que, mesmo nessa situação, ele pintou este quadro famoso, que é a banhista enxugando a perna direita em 1910. E se para vocês verificarem que o estado dele era o agravamento desse desvio cubital, dessas deformidades, com perda importante funcional, com esse detalhe, nódulos subcutâneos que passaram a apresentar. Vocês veem que ele apresenta esses nódulos, é difícil ver nessa fotografia pela má qualidade, mas isso caracteriza uma evolução muito grave de doença, e uma evolução com envolvimento sistêmico. No ano da sua morte, em 1919, Renoir estava restrito a uma cadeira de rodas, mas continuava pintando. Esse foi o último quadro, as banhistas, a última obra que se tem relato de que foi concluída. E ele tinha muitas dores quando pintava, é claro que não foi só a artrite reumatóide, as demais intercorrências, ele provavelmente morreu com uma complicação de uma pneumonia, ele também apresentou manifestações neurológicas, mas ele afirmava sempre, a dor passa, mas a beleza fica. Os fatores de risco para o desenvolvimento da artrite reumatóide, e aqui está o momento da atualização nesta aula, nós temos investigado muito os fatores que são, não só agravantes do processo de artrite, mas que são também desencadiantes dos processos autoimunes. E aqui vocês veem três fatores que, sobre uma suscetibilidade genética, as infecções, o ambiente e o fumo, eles desencadeiam o processo autoimune, não só eles agravam, mas eles desencadeiam o processo autoimune. Vocês veem que as bronquiectasias, e provavelmente isso foi um dos fatores, no caso do Renoir, eram sequelas de pneumonia, era uma era pré-antibiótico, e essas bronquiectasias, que são alargamento dos bronquios e sinuosidades, está comprovado hoje que promovem a produção de autoanticorpos que podem desenvolver processos autoimunes. O tabaco, é uma curiosidade, até o ano de 1800, não se tinha nenhuma evidência de artrite reumatóide na Europa. Enquanto na América se tinha, há 4 mil anos já se tinha evidências de que haviam casos de artrite reumatóide, que são muito característicos nas alterações ósseas dessa doença. E o tabaco, que entrou tardiamente na Europa, provavelmente seja uma das causas do desencadeamento da doença na Europa. E o Renar, como nós vimos, ele era um fumante. Outro dado interessante é a periodontite, que se estuda muito hoje. A periodontite, que são processos inflamatórios de gengiva e de todas as estruturas em torno das peças dentárias, está diretamente implicado também no surgimento de autoanticorpos que desencadeiam os processos autoimunes. Em especial, a porfinomonas gengivalis, que é um micro-organismo que produz uma enzima, que é a peptidil arginina de iminase, que converte a arginina em citrulina. E nós sabemos que a citrulina gera a produção de autoanticorpos que podem desencadear processos autoimunes. E vocês veem que é realmente atual, porque este assunto foi discutido no meu lar agora, no Congresso Europeu, em 2014, em junho. Esse colega pneumologista defendeu uma tese agora, em 2014, na USP, relacionando bronquiectasia com artrite reumatoide. Em Ribeirão Preto, colegas pesquisadores da área da reumatologia, eles identificaram a relação do fumo diretamente no desencadeamento de processos autoimunes em pacientes com artrite reumatoide e inúmeros trabalhos que têm sido mostrados na literatura associando a periodontite. Portanto, três mensagens importantes. Tratar corretamente as afecções pulmonares infecciosas ou de origem não infecciosas, abandonar o fumo para quem quer diminuir o risco de desenvolver uma doença autoimune e cuidar corretamente da higiene da sua cavidade oral, usando, inclusive, se possível, colutórios depois das refeições e essas medidas gerais. Essa mensagem é para a população no sentido de aqueles que têm o terreno predisposto, geneticamente predisposto, que não acrescentem risco ainda maior de desenvolver doença autoimune. Mas qual era o cenário médico no final do século XIX? Lister, que foi o cirurgião inglês, pai da moderna anticepsia, que tentava mostrar a todos a importância de usar antissépticos durante a cirurgia, nos aparelhos, na sala cirúrgica, e mesmo sobre as feridas cirúrgicas, porque muitos pacientes morriam no pós-operatório por infecções. E ele publicou um trabalho no The Lancet, em 1867, essa revista que até hoje é uma das revistas mais conceituadas da área médica. O Pasteur, que na França é considerado o pai da microbiologia, e apresentou os princípios da vacinação e a pasteurização, porque ele isolou os micro-organismos e ele notava que quando ele aquecia esses micro-organismos, esses micro-organismos morriam. Então, ele foi chamado por produtores de leite e mostrou a eles a possibilidade de dar maior durabilidade ao leite, aquecendo o leite e resfriando imediatamente. Ele conseguiu isso e depois fez o mesmo processo com o vinho. E Roberto Koch, que é conhecido por identificar a causa da tuberculose, não é isso? Estabeleceu os postulados de Koch, que estão vigentes até hoje os postulados de Koch, e que mereceu o Prêmio Nobel em Medicina em 1905. E é claro que não podia, falando no século XIX, de um dos fatos mais marcantes deste século, que foi a fundação desta casa, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que na época se iniciou associada à Faculdade de Farmácia e à Escola de Partos. Se iniciou apenas em quatro salas, quatro salas que foram cedidas pelo governo, mas que depois se tornou pujante. Chegamos a ter esse magnífico prédio na rua Sarmento Leite, lamentavelmente não é mais nosso, mas nós continuamos com o mesmo entusiasmo e com a mesma produção científica mais de 100 anos passados da fundação da nossa querida Faculdade de Medicina. Mas o cenário no século XX? No século XX, aconteceram fatos que nos ajudaram a controlar essas doenças. Em primeiro lugar, essas doenças determinam também intercorrência especial, ou intercorrências infecciosas, que podem desencadear ou agravar. Vocês veem que em 1928, Fleming, esse farmacologista escocês, a partir do fungo Penicillium notatum, ele isolou a penicilina. E a partir de lá, nós entramos na zera dos antibióticos com muito melhores condições de combater as infecções. O fisiologista estadunidense Philip Hent, sintetizou a cortisona em 1948 e criou uma grande arma para o tratamento de todas as inflamações, mas em especial das doenças autoimunes. Vocês veem que aí, já se começava a se criar um número significativo de medicamentos para tratar os processos autoimunes e inflamatórios, em especial os anti-inflamatórios não esteroides, que eram pura e simplesmente para tratar como analgésicos e anti-inflamatórios. E um dos nomes especiais foi o John Wayne, que era um farmacêutico britânico, que identificou como azia a aspirina e os anti-inflamatórios não imunais com a inibição da cicloxigenase e mereceu também o Prêmio Nobel em 1982. Esse trabalho foi publicado na Nature e vocês veem que a curiosidade, junto nessa equipe do VENE, estava um brasileiro de Ribeirão Preto, Sérgio Ferreira. A artrite reumatóide apresenta fases. Nós temos cerca de 1% da população que tem o risco de desenvolver uma doença autoimune e a artrite reumatóide. Vocês veem que a primeira fase é o risco genético. Eu tenho um terreno genético predisposto. A segunda fase é a autoimunidade. Eu começo a criar autoanticorpos e não tenho ainda nenhuma expressão clínica desses autoanticorpos. E a terceira fase é a fase de artrite inicial indiferenciada, para depois nós chegarmos na artrite reumatóide propriamente dita. O mais fundamental lá aí é a artrite inicial indiferenciada, porque é nesse momento que nós temos que pensar no diagnóstico e começar a tratar para nós obtermos o sucesso terapêutico. Um dado interessante nesse trabalho elegante da Universidade de Leiden é que pacientes, mesmo 15 anos antes de expressar sintomaticamente a doença, eles já apresentavam autoanticorpos. Aqui, anticorpos anti peptídeo titulinados, apresentavam o fator reumatóide de IgM, mesmo 15 anos antes de apresentar manifestações clínicas, quer dizer, sintomas da artrite. Mas o diagnóstico da artrite reumatóide inicial não é tão simples. Nós temos que fazer diagnóstico diferencial com todas as outras doenças autoimunes na área da reumatologia que tem um início muito comum. E muitas vezes também as infecções e as viroses que apresentam quadros clínicos muito semelhantes, que são autolimitados. Mas nós temos que pensar na possibilidade do lúpus em mulheres jovens com manifestações de fotossensibilidade, fator antinuclear positivo. Nas espondiloartrites nós temos que pensar naquelas pacientes que tem importante comprometimento de coluna vertebral. Na polimiosite naqueles pacientes que tem fraqueza muscular e que apresentam alterações nas enzimas musculares. E, obviamente, a artrite reumatóide tem uma característica muito interessante que é acometimento articular simétrico começando pelas pequenas articulações da periferia e com a presença do fator reumatóide do anti-CCP que são marcadores na grande maioria desses pacientes. Embora alguns poucos casos hoje consigam cursar sem a identificação desses autanticorpos. mas o diagnóstico da artrite reumatóide inicial e aí o ponto que nós precisamos identificar para tratar envolve uma história clínica muito bem feita muito bem detalhada um exame físico criterioso articulação por articulação coleta de material exame da microvasculatura porque essas doenças são sistêmicas e compromete os vasos por processos inflamatórios e nós temos onde nós podemos estudar esses vasos e ver as suas alterações nós identificamos diretamente no fundo do olho mas podemos identificar também naquela malha de pequenos vasos em torno das unhas periungual onde nós temos um aparelho chamado capilaroscópico que já nos dão precocemente essas pequenas alterações além disso nós possuímos aqui no nosso ambulatório do hospital de clínicas de artrite inicial de um aparelho de ultrassom com o transdutor que nos identifica pequenas alterações da membrana sinovial que é aquela membrana que recobre a articulação internamente mesmo as pequenas alterações já podem ser identificadas e os processos inflamatórios quando se usa o Doppler já identificamos com isso nós diagnosticamos numa fase muito inicial e temos muito mais sucesso no tratamento dessa doença claro que o arsenal terapêutico é muito diferente daquele que nós contávamos no século XIX e que tinha disposição dos médicos para tratar Renoir vocês veem que esse é um arsenal muito completo que nós possuímos hoje eu chamo a atenção especial para o metotexate que nós aprendemos a usar e que é uma droga assim capaz de alterar a história natural de bloquear a evolução da doença e nós temos aqui um grande número de medicamentos chamados medicamentos biológicos que alteraram um pouco a prática da reumatologia nos anos 2000 é claro que junto com os benefícios que essas drogas trouxeram no controle da doença autoimune no controle da artrite reumatóide em especial vocês viram que nós passamos a apresentar uma série de reações adversas quer dizer reações infusionais infecções tuberculose herpes zóster seps abscessos síndromes autoimunes cefaleia úlceras orais conjuntivites rashes da pele irritação no local da infusão risco de câncer todas essas reações adversas devem ser esclarecidas ao paciente antes de iniciar esse tipo de tratamento por isso que nós temos o que chamamos uma TCI que é um termo de consentimento informado que nós temos que apresentar ao paciente sim no momento que ele começa a usar uma droga dessas que altera o curso da doença é de fundamental importância que isso seja feito não é para assustar ninguém mas para mostrar para vocês como o processo de ativação do sistema imunológico funciona como a célula apresentadora de antígeno estimulando uma célula que é o linfócito T e o linfócito B no sentido de produção de alto anticorpos é só para mostrar aqui que existe esse número de medicamentos biológicos que bloqueiam essa essa citocina pró-inflamatória que é o TNF-alfa o abatacept que altera esse primeiro sinal o rituximab que depleta linfócito B evitando a produção de alto anticorpos não é isso mas também para mostrar que se nós não bloquearmos vai a inflamação incapacidade de destruição e deformidade das articulações o que nós temos visto muito pouco hoje em dia mas lembrar que a artrite reumatóide não é uma doença restrita ao sistema músculo esquelético as articulações ela compromete também o coração compromete o pulmão compromete os rins sistema nervoso central e periférico compromete também os vasos sanguíneos às vezes com importantes vasculites processos inflamatórios por isso que o médico tem que ser atento tem que ser um clínico de boa formação para poder identificar e acompanhar esses pacientes e nós temos como evitar que essa doença siga essa sua história natural claro que isso trouxe uma série de dificuldades para o médico toda vez que nós podemos identificamos a artrite reumatóide o remédio da fase inicial a primeira escolha é o mettexate sim e ele tem capacidade de alterar a história natural da doença mas existem situações em que nós temos contra indicações para o uso do mettexate aí nós temos que pensar na possibilidade ou do anti-TNF quando não é possível tratar um bloqueador de interleucina 6 um depletor de linfócito B quer dizer o médico ele tem que não existe uma receita uma para tratar artrite reumatóide existe um médico com uma boa formação e um paciente e ele vai identificar todas as manifestações clínicas e laboratoriais que esse paciente apresenta e vai escolher naquele momento o melhor tratamento para o paciente e não para a doença isso é fundamental para quem pretende diagnosticar e tratar as doenças autoimunes em especial a artrite reumatóide dizer que o hospital de clínicas é um dos pioneiros claro que com essas medicações biológicas que são infusionais medicamentos de alto custo e entro na lista de medicamentos especiais do ministério da saúde vocês veem que o hospital de clínicas é um dos pioneiros em criar um centro infusional isso é uma homenagem ao primeiro grupo que envolve médicos enfermeiras funcionários farmacêuticos que possibilitam aos pacientes do nosso hospital a receberem essas infusões de medicamentos de alto custo com muita segurança com uma avaliação pré e pós infusional e prescrevendo a medicação mais eficaz mais segura com menor custo a mudança do paradigma então é o tratamento precoce e rigoroso se nós permitirmos que a artrite reumatóide evolua seu curso vocês veem na linha verde que a inflamação se mantém ao longo dos anos vocês veem na linha azul que há um aumento gradativo da incapacidade e vocês podem observar na linha vermelha que o dano estrutural acompanha a incapacidade se vocês verificarem nesse primeiro imagem a praticamente está íntegra articulação e vocês veem a grande destruição que isso vai acontecendo ao longo dos anos de maneira irrecuperável isso é um trabalho feito aqui no nosso ambulatório do hospital de clínicas porque outro dos grandes avanços que nós tivemos na prática clínica na área da reumatologia foi instrumentos que conseguem medir a atividade de doença e nós passamos a utilizar no nosso ambulatório de artrite reumatóide em especial de artrite reumatóide inicial instrumentos que possam identificar a atividade de doença mas antes disso nós pegamos os nossos pacientes que já estavam em acompanhamento do ambulatório 241 pacientes e passamos a utilizar as drogas tradicionais não eram medicamentos modernos medicamentos biológicos caros as drogas tradicionais que se usam em reumatóide pura e simplesmente por aplicação desses instrumentos objetivos de atividade de doença e o uso criterioso e rigoroso dessas medicações tradicionais nós conseguimos resultados significativos em índices de remissão e índices de baixa atividade de doença a novidade essa nova estratégia por metas antes não se pensava tanto em remissão se falava em remissão espontânea na artrite reumatóide hoje se fala em remissão obtida pelo tratamento pela ação do médico vocês veem que a meta principal sempre do médico vai ser a remissão e a remissão sustentada o que é remissão? quando desaparecem os sinais e os sintomas da doença desaparecem os indicadores laboratoriais de atividade de doença de atividade inflamatória nós consideramos aí remissão não é cura porque a qualquer momento esse processo pode ser reativado e quando não é possível nós buscamos uma meta alternativa que abaixe atividade de doença é claro que com esse novo paradigma que é o diagnóstico precoce o rigoroso controle da inflamação a estratégia agressiva do uso dos medicamentos e a meta a nossa meta tendo como meta remissão nós podemos uma mulher jovem que essa é uma doença das mulheres numa proporção de 3 para 1 nós mantermos o alinhamento das suas articulações ao longo do tempo e mantermos a sua capacidade laborativa isso é um trabalho muito interessante feito numa corte que é o Aramis que são registros dos Estados Unidos e Canadá mostrando 3 eras bem definidas a era dos anti-inflamatórios não hormonais onde não alterava a história natural da doença e os pacientes mantinham altos índices de incapacidade física uma segunda era que é nos anos 90 com o metotexate onde vocês veem que houve uma queda bastante acentuada dos pacientes com incapacidade física e atual os anos 2000 juntando o metotexate e as medicações biológicas conseguimos melhores resultados ainda em induzir a remissão da doença conclusões a história clínica detalhada em um minucioso exame físico são peças chaves na elaboração do diagnóstico na fase inicial da artrite reumatóide os testes terapêuticos devem ser realizados com especial atenção para as características clínicas identificadas em cada paciente os tratamentos precisam ser individualizados e as decisões compartilhadas com os pacientes o controle clínico deve ser rigoroso com o uso agressivo dos agentes modificadores da doença tendo a remissão como meta principal o interesse e a dedicação do médico são fundamentais para o sucesso do tratamento ou seja imaginem quanto Renoir poderia ter sido beneficiado se vivesse nos tempos de hoje eu agradeço a colaboração do serviço de reumatologia muito obrigado a todos nós vamos compor uma mesa com a presença do professor José Geraldo Lopes Ramos diretor da faculdade de medicina professora Nadine Klaussa vice-presidente médica dos pau de clínicas professor Xavier por favor e aí nós temos o doutor o doutor doutor Brenol gentilmente concedeu a possibilidade de nós termos perguntas debates discussões comentários que vocês queiram fazer a respeito do tema que foi apresentado dessa brilhante aula inaugural. Às vezes a gente fica curioso, enquanto vocês pensam sobre as perguntas, a gente fica curioso por que os médicos têm tanta atração pela arte. Por que a gente, cada vez que vai a um congresso internacional, aproveita algum tempo para ir a algum centro cultural, ir ao museu, ver a expressão artística? E não é difícil entender, nós médicos estamos muito preocupados em atender os pacientes e cuidar das condições físicas do paciente, mas nós sabemos que por trás de tudo isso existe uma alma. E da mesma forma como nós tratamos os pacientes e olhamos por contexto físico dos resultados das nossas intervenções, a gente vê que os pintores, e particularmente a corrente impressionista, atuam sob a alma das pessoas. Cada vez que nós chegamos a um desses museus e nos deparamos com um quadro desses, ficamos alguns minutos admirando esses quadros, isso nos faz bem para a alma, a gente sai muito melhor de lá de dentro daquela instituição do que quando entrou. E eu acho que é essa mensagem que o professor Brenol tentou passar para nós, que é a semelhança, vamos dizer assim, da intervenção e do papel que um artista e que um impressionista tem na alma das pessoas, e é assim que os médicos também enxergam, tanto no contexto físico como no contexto emocional, os cuidados que nós podemos dispensar aos nossos pacientes. Acho que, quem gostaria de fazer uma pergunta, eu... Professor, por favor. Professor Jobim. Microfone, professor Jobim. Ah, não. Desculpa. Cléssico, por favor. Desculpa, eu estou com meus óculos para enxergar de perto. Então, eu tenho cinco óculos a tomar. Em primeiro lugar, parabenizar o professor Brenol, é sempre bom voltar e ouvir, eu também fui seu aluno e acho que foi muito grato esse retorno. Acho que todos estamos de parabéns de ter ouvido. A minha pergunta é, assim, dentro de um contexto de prevenção, eu tenho percebido que várias das doenças autoimunes têm tido um aumento da sua prevalência nos últimos anos e se atribui isso a diversos fatores e o senhor bem ilustrou três, pelo menos, relacionados com a artrite reumatoide. E, nesse sentido, eu perguntaria se existe, em relação à prevenção, por exemplo, que o aumento da atividade física em crianças ou em adolescentes, que é o período mais propício a esse tipo de atividade, normalmente escolar ou fora dela, fora dele, poderia contribuir e impactar positivamente na prevenção desse tipo de doença, como a artrite reumatoide e algumas outras? Muito obrigado, Clóssia, pela pergunta. Mas uma vida saudável sempre ajuda em tudo. Uma vida saudável e o exercício faz parte, a alimentação, a boa alimentação, o exercício diário faz parte de uma vida saudável. Mas, nos pacientes predispostos com terreno genético, predisposto a desenvolver esses processos autoimunes, algumas circunstâncias nós já identificamos como fatores desencadeantes. Quer dizer, não bastaria que ele tivesse essa vida saudável, ele teria que tratar corretamente as infecções, então nós temos proposto vacinações corretas aos nossos pacientes, nós temos proposto aos nossos pacientes prevenção de doenças cardiovasculares, que é uma das causas de morte dos pacientes com doença autoimune, ainda mais que hoje, com os tratamentos modernos, nós temos dado uma sobrevida, uma vida com qualidade e sobrevida aos nossos pacientes. Então, eu acho que isso é extremamente importante, eu acho que o exercício deve ser estimulado sim, como prevenção não só das doenças autoimunes, mas das demais doenças também, porque isso, o que nós temos notado também e identificado, é que além de qualidade de vida, além de maior quantidade de vida que nós estamos oferecendo aos pacientes, nós temos conseguido que a expressão de doença não seja tão grave. Isso é uma sensação que está ocorrendo no mundo inteiro. A gente tem conversado com especialistas do mundo inteiro, não temos como comprovar isso aí ainda, mas talvez seja pela atenção, como tu falas, de vida saudável para as pessoas, isso tem contribuído para que a doença não seja tão grave quando ela chega a ser desencadeada. Professor Jorginho. Prenol, parabéns pela tua apresentação hoje. E eu queria fazer uma pergunta. Nos pacientes renais que são candidatos a transplante renal, ou mesmo após o transplante, eles desenvolvem anticorpos antiduador. Muitas vezes esses anticorpos antiduador, eles impedem o transplante, porque são tantos anticorpos que vai haver rejeição se colocar determinado rim transplantado nesses pacientes. O que aconteceu nos últimos anos é que descobriram uma maneira de driblar, vamos dizer assim, essa imunologia, essa antigenicidade, utilizando plasmaferese, imunoglobulina endovenosa em alta concentração, e mais um desses biológicos aí, um anti-CD20, uma coisa desse tipo. E se consegue fazer com que o paciente, permite que os anticorpos antiduador caiam a níveis que permite os cirurgiões realizarem o transplante. Então, isso é uma coisa que dentro da área de transplante está bem estabelecida. Isso já foi tentado transportar para a autoimunidade ou para a artrite reumatóide? Sim, nós temos, não só bloqueamos, tentamos alterar essa resposta imunológica que desenvolve e chega ao processo de inflamação, mas nós usamos depletores de célula B que tem cada vez mais, tem sido utilizado dentro das doenças autoimunes. Em especial naqueles casos em que nós não temos respostas com os medicamentos tradicionais, nós não temos respostas com as primeiras escolhas dos medicamentos biológicos, nós tentamos alterar também com a depressão de células imunologicamente competentes, em especial o linfócito B. Nós temos também atuado com algumas partículas, com medicamentos que atuam diretamente sobre o núcleo celular, sobre o núcleo celular e que também pode inibir esse processo. Ainda são drogas que estão recém chegando, não é, Xavier? E que provavelmente nós tenhamos a nossa disposição já a partir dos próximos anos e talvez possamos também alterar todo esse processo que tu demonstrasse. Mas a plasma ferese e a imunoglobulina, vocês já estão associando? Sim, nós utilizamos em casos excepcionais, porque são situações graves em que nós não conseguimos controlar com todo esse arsenal que nós mostramos. Então, nós utilizamos a gama globulina endovenosa, que é um tratamento extremamente caro. Nosso sistema de saúde, nós temos que pensar no sistema de saúde, equivale a um automóvel cada vez que nós aplicamos uma série de imunoglobulina endovenosa. E a plasma ferese que nós reservamos para casos especiais que nós sabemos que tem boa resposta, porque a plasma ferese também é um procedimento de risco. É um procedimento que, quando não há reposição adequada, nós submetemos o paciente, às vezes, um risco maior do que a própria doença. Por isso que nós temos que selecionar casos muito especiais, mas nós temos utilizado, sim, aqui no Hospital de Clínicas. Professor Brenol. Aqui, Matheus. Professor, então, realmente, como eu coloquei para os meus alunos, cujo grupo eu fiz questão de convidar, e eles concordaram em prestigiar a sua palestra. Meus parabéns. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor em relação a... Muitos autores publicaram estudos na relação entre a semiologia e o recente aumento exponencial no número de exames laboratoriais em reumatologia. Poucas especialidades estão sendo tão úteis como a reumatologia para fazer comparações baysianas de aumentos de probabilidade, falsos positivos, falsos negativos. Então, como nós temos muitos alunos aqui, e eu mesmo, certamente, vou me enriquecer, como é que o senhor vê a relação entre essa semiologia tão rica da reumatologia, com diagnósticos sindrômicos, diagnósticos etiológicos, e o papel dos exames laboratoriais? Como é que o senhor vê isto do ponto de vista o quão ajudou, o quanto tem atrapalhado, e o quão a solicitação, muitas vezes, sem um motivo básico daquele exame complementar, complementar o raciocínio clínico, tem, enfim, atrapalhado, às vezes, o diagnóstico? É, em especial na área da reumatologia, uma história clínica muito bem feita, e um exame físico minucioso, nos dão o diagnóstico. Por vezes, se o médico tem a paciência de escutar o paciente, o paciente nos conta a história, nos escreve o diagnóstico com o seu relato. Então, depende de a gente ter paciência e tempo, e eu acho que nós temos que dedicar mais médicos aos nossos pacientes para fazer, porque facilita muito o diagnóstico. O grande problema é que muitos colegas passam a pedir exames sem ter evidências na história ou no próprio exame físico de doença. Então, surgem exames que dão positividade e que têm que ser explicados. Por vezes, vem me pedir, eu digo assim, peça a explicação ao médico que solicitou esse exame, porque ele deve ter uma explicação para a presença desse tipo de alteração quando o paciente, na sua história e no seu exame físico, não evidencia ter nada que esteja relacionado com esse tipo de autenticópio. Isso é extremamente comum na nossa atividade diária. Portanto, o que eu recomendo aos alunos é que eles cada vez mais valorizem a história clínica do paciente, valorizem a história familiar, que é importante na área da reumatologia, e façam exames físicos minuciosos, porque aí vai estar a resposta ao laboratório e vai servir pura e simplesmente para complementar aquele diagnóstico que o médico provavelmente, na grande maioria dos casos, já elaborou. Eu quero pedir permissão a todos vocês aqui para saudar a presença da minha sobrinha e afilhada, que é artista, pintora, e que está me dando a alegria de estar aqui hoje comigo, juntamente com meus dois filhos, Neoclete e Marlise, que estão aqui. Thais, muito obrigado por ter vindo aqui. E eu quero chamar a atenção, ela é pintora, eu quero chamar a atenção que o médico é fundamental ao médico, que o médico tem, além de uma formação profissional muito boa, que tem uma formação humanística. Isso é de extrema importância para a sua clínica, é de extrema importância para que ele também tenha satisfação pessoal no exercício da medicina. Professor? Vou fazer uma pergunta, um comentário. Professor Anadine, depois logo em sequência. Professor Bernal, parabéns, acho que sempre é um prazer a gente poder ouvir um pouco de arte, um pouco de história, e tentar fazer uma contextualização com a medicina. É interessante a gente poder entender que com toda a limitação do Renoir, a qualidade do que ele produziu até o final, eu espero que isso também com o talento, se consiga vencer as limitações motoras, se consiga expressar a arte, e a gente viu a qualidade, tenho certeza que está sendo super bem cuidada para caminhar em uma linha de manter a sua arte. Mas eu queria trazer um pouquinho para uma questão talvez desafiadora do avanço no tratamento, com essas medicações biológicas e o seu custo, o senhor tocou um pouco sobre isso agora no comentário de perguntas. Qual é a política que a gente pode imaginar do SUS ou do Estado brasileiro para que a população brasileira consiga ter acesso a essas medicações que, como mostrado nos seus estudos, melhoram a qualidade de vida, tornam a doença mais tempo remissiva, mas com um custo altíssimo. Então, o que a gente vê é uma judicialização muito grande para que as pessoas possam ter acesso às medicações, acho que os alunos vão se deparar com essa realidade no dia a dia nessa trajetória que dentro do hospital. Isso é as custas de muito desgaste da nossa atividade enquanto médicos que queremos o melhor para o nosso paciente. Conhecemos a literatura, temos acesso nos congressos e os laboratórios e as pesquisas, mas na hora da aplicação com o financiamento do Estado ou de um sistema de saúde como o nosso, a coisa complica muito. Então, como é que as lideranças na área de reumatologia, Associação Médica Brasileira, os grupos acadêmicos, como é que está o movimento para que o acesso seja universal às medicações que tanta diferença tem feito para a vida daqueles que conseguem ter acesso? Professor, essa era a mesma pergunta que eu ia fazer. Certo, eu acho isso extremamente interessante. Nós, dentro da área da reumatologia, hoje existe um crescimento muito grande dos estudos de farmaco-economia. Muito grande mesmo. Por quê? Porque essas medicações são efetivamente de alto custo. Mas nós não temos ainda a certeza de quais são os resultados do custo-efetividade. Significa que se eu pego um paciente hoje e trato ele adequadamente, vou induzir esse paciente à remissão, mesmo com uma droga de alto custo, eu tenho que calcular, se esse paciente não fosse tratado e chegasse até a perda da função e a incapacidade, quanto o Estado teria que pagar em termos de hospitalizações, em termos de exames de laboratório, e em termos de perda de produtividade e, acima de tudo, de sofrimento humano. Tudo isso tem que ser calculado. Nós não temos esses dados ainda hoje, mas nós pensamos muito nisso na área da reumatologia. Estamos buscando já que esses resultados cheguem o mais rápido possível para que nós possamos integrar esses resultados na nossa decisão clínica. É claro que não podemos nos queixar do governo brasileiro que tem nos fornecido aqui no nosso centro de infusão. Não falta medicamento para os nossos pacientes do Clínicas, porque nós temos um critério muito rigoroso para a indicação. Nós indicamos quando há necessidade e temos a certeza do benefício e o baixo risco que o paciente pode acometer. Então, o nosso centro de infusão, que é um centro de infusão pioneiro no Brasil, nós já mandamos colegas nossos que criaram o centro, têm viajado pelo Brasil no sentido de aconselhar a montagem de outros centros semelhantes ao nosso em outros estados. Mas essa é a nossa conduta. Nós não temos a resposta definitiva ainda do custo-efetividade. Eu pediria até ao professor Xavier que se pudesse complementar essa resposta. Bom, de fato, como o professor Bernal mencionou, existem dificuldades do ponto de vista de fazer análise fármaco-econômica na área de uma doença de evolução tão crônica, que duram décadas, de processo inflamatório contínuo, como é a artrite reumatoide. Então, existem realmente estudos avaliando a perspectiva de pagador, a perspectiva societária, e indicam para que esses pacientes que já falharam ao metotexato, que já falharam ao segundo agente remissivo, oleoflonomida, hidroxicloroquina, uma combinação, que aí sim o agente biológico é custo-efetivo. Mas realmente é bastante caro. Hoje, para vocês terem uma ideia, graças a uma política bastante boa de permitir o acesso a esses fármacos aos pacientes com artrite reumatoide. Hoje, a artrite reumatoide é a terceira doença mais cara no Ministério da Saúde. Então, tem o HIV, depois tem as neoplasias como um todo, e, do ponto de vista de dispensação de medicamentos, vem a artrite reumatoide. A esperança que a gente vê é que o custo dessas medicações vem caindo. À medida que vão chegando novos concorrentes, a competição vai abrindo, e agora a possibilidade de quebra de patentes com a produção dos chamados biosimilares, a gente vem percebendo que vem havendo uma queda bem significativa no custo, bem como nas estratégias de uso que está se propondo, de repente está se propondo agora talvez não deixar o paciente evoluir até uma fase mais avançada, a doença e aí dá o biológico, mas sim dar em uma fase bem inicial e poder descontinuar, sem que a gente fique, então, dependente dessa medicação para o resto da vida. Então, ainda é realmente a reumatologia, que era uma especialidade em que a gente lidava com muito pouco custo, gerava muito pouco custo para o sistema de saúde. De repente, todas nós fomos jogadas uma década atrás em um centro de um furacão de alto custo e que a gente fica se discutindo. Então, mesmo na Europa, o custo da artrite reumatóide aumentou quatro vezes na última década, mas o custo de internação, as internações praticamente zeraram para pacientes com artrite reumatóide. E a gente tem que pesar essas coisas. O professor Jair. A minha pergunta está na área artística, mas é uma especulação. Assim como o Renoir, nós tínhamos um artista a parte importante do Brasil, o Antônio Lisboa, Antônio Francisco da Silva Lisboa, se me falem a memória, mas dele era esse, o conhecido Aleijadinho. E existe muita especulação sobre que doença teria tido o Aleijadinho. alguns falavam em ansenise, tuberculóides, aqueles que deformam, etc e tal, mas também se especulava, se especula, se não teria sido artrite reumatóide. A pergunta é a seguinte, assim como o Renoir, ele tinha que amarrar, foi progressiva a doença, foi cada vez mais incapacitante e deformante, e ele tinha que amarrar os instrumentos, martelo, cinzel, nas mãos para poder trabalhar. Mas o que se sabe, como ele viveu 100 anos antes do Renoir, em 1734, consta, e morreu em 1914, ele morreu com 80 anos, ou em torno a 80 anos. E o primeiro episódio da doença teria ocorrido quando ele tinha em torno a 40 anos. Ora, no século XVIII, aqueles poucos medicamentos que havia no século XIX, não existiam. Então, ele deve ter tido, embora deva ter feito vários tratamentos tentativos, ele deve ter tido um transcurso natural da doença, se foi realmente artrite reumatóide. A pergunta que eu faço é a seguinte, deixada a correr, conforme a sua história natural, uma pessoa sobreviveria 40 anos, até os 80, com artrite reumatóide, sem nenhum tratamento específico? Seria possível isso? É interessante, porque a artrite reumatóide, ela tem como característica de evolução de doença, exacerbações e remissões espontâneas. Quer dizer, muitos pacientes têm atividade importante de doença durante um período e eles depois têm remissão mesmo sem medicação, é espontânea, e passam períodos variáveis em estado de remissão. Então, não é improvável que nós temos muitos pacientes aqui com 30, a 40 anos de evolução de artrite reumatóide, alguns que já vêm há muitos anos acompanhando os nossos ambulatórios, apresentam ainda deformidades, porque vieram na época pré os novos paradigmas de tratamento, mas a maioria dos pacientes hoje, que começaram a tratar na década de 90 e até agora há 20 anos já de tratamento, eles não têm apresentado mais essas deformidades típicas da artrite, que se especula se isso é pelo diagnóstico inicial, pela estratégia de tratamento, como eu mostrei, pela efetividade das drogas que nós estamos utilizando, não é isso? Ou se essa doença está se tornando ao longo do tempo mais benigna, mas pode ser também, como nos Estados Unidos também está acontecendo o mesmo fato, que muita gente está deixando de fumar, quer dizer, esses fatores desencadeantes e agravantes estão sendo controlados, entende? Então as pessoas estão deixando de fumar, estão tratando adequadamente as suas infecções, estão detectando, têm acesso ao médico e tratam adequadamente com os antibióticos as infecções, então isso bloqueia o desencadeamento e por vezes diminui a agressividade da doença. Mas nós temos sim pacientes com muitos anos de evolução. O professor Jobim parece que quer fazer mais um comentário lá, por favor. Quanto alcança o microfone, a gente observa dentro dessa linha que o professor Jair comentou, que os desfechos que foram comentados pelo professor Brenol eram desfechos relacionados mais à qualidade de vida, à diminuição das deformidades do que propriamente mortalidade. Parece que não é um fator, vamos dizer assim, importante, pelo menos nos estudos científicos, o desfecho com mortalidade? É sim, é importante, o professor Chavé tem dados aí. dentro da mesma linha, vamos ver então qual é o desfecho. Os pacientes com artrite reumatóide têm estudos epidemiológicos demonstrado a diminuição significativa da sobrevida, vai entre 7 até 18 anos menos de vida. Já tem estudos comparando, por exemplo, com ser um linfoma tipo Hodgkin, artrite reumatóide. Então, isso é uma das coisas que a partir de agora que a gente está conseguindo controlar melhor a qualidade de vida dos pacientes, as comorbidades estão sendo um dos focos do nosso tratamento, inclusive as comorbidades cardiovasculares, que são a principal causa de óbito nesses pacientes. E o tempo para se avaliar esse desfecho de mortalidade? Sim, se precisa mais tempo. Então, a gente ainda se discute bastante, por exemplo, os biológicos, diminuir a mortalidade cardiovascular dos pacientes. O que a gente tem bem evidência é que o tratamento com o metotrexato, esse sim, tem impacto já comprovado na diminuição da mortalidade cardiovascular e aumento da sobrevida dos pacientes. Uma intervenção da professora Nadine foi muito interessante. Como é que fica o Brasil em termos desse alto custo dos medicamentos? É que, na realidade, nós precisamos produzir esses monoclonais. Eu sei que existe uma verba do governo recente muito grande para produção de monoclonais. A Secretaria do Estado está muito interessada nisso e convocou um colega nosso, clínico, para ir até lá explicar o que é isso, porque eles querem esse dinheiro. Então, eu mexi com esse nosso colega, eles estão loucos para pegar um dinheiro para não fazer nada. Porque essa é a situação. Eu conheço vários pesquisadores que foram para o exterior, fizeram doutorado na produção de monoclonais, etc. Chegam no Brasil, eles mudam de coisa, vão fazer outras coisas, vão trabalhar com vacinas, etc. Mas, nós precisamos de centros sérios que recebam essas verbas e desenvolvam. Eu acho que o hospital de clínicas é um local para isso. E o dinheiro parece que é grande. E ele está disponível, mas não é para a Secretaria da Saúde buscar esse dinheiro. É para o hospital, talvez junto com a Secretaria e nós criarmos um ambiente aqui para a produção de monoclonais. Não são difíceis. E outra coisa, o medicamento é barato, porque depois que você consegue um clone que produz um anticorpo monoclonal de qualidade, aquilo ali é colocar em tanques de cultura celular e conseguir litros e litros de medicamento. Então, é essa sempre o déficit do Brasil. Nós não conseguimos chegar no alvo. E quando temos dinheiro, erramos o alvo. Obrigado. O senhor Nadine quer responder do ponto de vista da política? O que a gente pode dizer é que realmente tem surgido biosimilares que baixaram muito o custo e também nós temos conhecimento que no Brasil já estão se formando grupos que estão tentando montar estruturas que são de altíssima tecnologia para a elaboração desses monoclonais no Brasil, para a utilização no Brasil. Vou solicitar, então, a intervenção do professor José Geraldo. Existe também uma ação junto com a Fiocruz, que o Hospital de Clínicas, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras universidades do Estado, é uma ação conjunta que traziam a monidade da Fiocruz para cá, que será para utilizar a produção desse tipo de medicamento e vacinas. Então, eu vejo que existe uma tentativa, pelo menos, a médio prazo de conseguir fazer essa ação. Eu teria uma pergunta ao Brenol, desde que eu sou aluno, eu vejo uma paixão muito grande dele pela reumatologia, a história dele demonstra isso na reumatologia, conseguiu fazer com que vários seguidores fossem pesquisadores, professores e tal. O que você tem a dizer para os alunos que estão chegando agora, os residentes novos, por que fazer reumatologia? Por que você escolheu isso aí e acha que os outros têm que fazer? Além de pedir que alguns alunos tirem o pé da cadeira do outro ditório. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado pela reumatologia. Eu, se tivesse que iniciar hoje, fosse aluno, eu me interessaria novamente pela reumatologia. Por que isso? Porque a reumatologia, ela não é, seguramente, a mais rentável das especialidades, longe disso. Mas a gente pode ter uma vida muito agradável e muito boa, não tenho nada a me queixar. Mas não foi por isso que eu escolhi a reumatologia. Eu escolhi a reumatologia porque eu sempre fui extremamente interessado em clínica médica, em medicina interna. E quem gosta de medicina interna, gosta de clínica médica e gosta de desafios no sentido de estudar todas as inter-relações dos sistemas do corpo humano tem que fazer uma especialidade como a reumatologia que não tem fronteiras. A cardiologia tem o sítio de atuação, a nefrologia tem o sítio de atuação, a pneumologia também, a neuro também, mas a reumatologia não obedece absolutamente nenhuma dessas fronteiras. Ela é uma doença multissistêmica e permite ao profissional um exercício da clínica médica muito interessante. E, acima de tudo, quando nós pegamos esses pacientes sofredores e oferecemos uma melhor qualidade de vida, o que nós recebemos de volta e a gratificação que nós temos é realmente algo que não tem absolutamente nada que possa pagar esse tipo de satisfação que o reumatologista está sem na sua atividade diária. A salva de palmas eu acho que deve encerrar então essa sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada. Obrigada.